Olá, pessoal! Bem-vindos a um outro vídeo aqui sobre Dicas de Inglês, de Joe. E aí, adjetivo ou adverbio? O que é isso? Quando usar do que vivem? Aplicação numa frase, por favor. Hoje, no Dicas de Inglês, de Joe. Uma das coisas que eu acho que muitas pessoas têm dúvida é com o uso de adjetivos e adverbios em inglês, que é adjectives and adverbs. Pra falar a verdade, poucas pessoas sabem mesmo quando se usa um adjetivo, pra que serve, qual a posição e quando se usa um adverbo. Muitas pessoas nem sabem o que é um adverbo. Então, hoje eu quero destrinchar isso aí pra você, pra você realmente aprender aqui com o Joe. Alright? Todo mundo sabe, né? Adjetivos, beleza, da qualidade, alguma coisa. Por exemplo, beautiful, ugly, good, bad, perfect. Beleza, tranquilo. Mas pra que a gente usa um adjective? Pra que a gente usa um adjetivo? Para descrever o substantivo. Noun. Right noun is substantivo. For example, hot dog. Ou seja, cachorro quente. Então, hot está descrevendo dog. Dog é substantivo. O que é substantivo? É nome. Nome de qualquer coisa. Cama, cachorro, TV, cortina. Tô vendo as coisas, tô falando as coisas que eu tô vendo aqui, querido. Então, são nomes. E adjetivo é o que descreve. Bonito, feio, alto, baixo, magro, longo, grande. I don't know. Alright? Só que no inglês, a gente tem uma regrinha que o adjetivo tem que vir antes do substantivo. Ok? Salvo quando você tem to be. Tipo assim, My cell phone is new. Ou seja, meu celular é novo. Aí eu coloco is, aí sim o adjetivo vem no fim. Mas se não tiver is, meu querido, minha querida, celular novo. É new cell phone. Alright? Então o adjetivo, primeira coisinha, o adjetivo vem antes do substantivo e ele descreve a palavra. Descreve o substantivo. Celular é o quê? New. A cidade é o quê? Big. Então vai ficar big city. Beleza, tranquilo. Só que aí vem o adverbo. E o próprio nome já diz. Adverb. É como se fosse um adjective, só que junto num verb. Ou seja, se o adjetivo eu uso para descrever o substantivo, o substantivo, essa foi... Ai que burro, dá zero pra ele. O adverb eu vou usar pra descrever o verbo, né? Só que não, o verbo. Então eu vou usar o adverb para descrever o verbo. Como assim, Joe? Você vai usar o adverb para mostrar pra pessoa como que a sua ação foi realizada. Então, ó, adjetivo eu mostro como que aquilo é. É bonito, é alto, é magro. E o adverb eu mostro como que eu fiz aquela ação ou como que a ação foi feita. Tá ficando confuso? Vamos para alguns exemplos aqui então. I run beautifully. Ou seja, eu corro lindamente. Ok? Ou seja, eu não posso falar beautiful, porque beautiful é pra eu descrever o substantivo. Só que eu quero descrever o verbo. A forma que eu corro. E aí eu vou colocar esse Lee no fim, que a maioria deles vem com esse Lee. E aí vai ficar beautifully. Alright? Ela cantou a música muito bem. She sang the song nicely. Nicely. Coloquei esse Lee no fim, porque o nicely tá descrevendo como ela cantou a música. Beleza? Você viu o quê? She sang the song nicely. E aí tá descrevendo como ela cantou. Agora se eu quero falar ela é uma cantora boa. She's a nice singer. Ou seja, nice singer. Nice tá descrevendo singer. E aí não tem L-Y, porque singer não é verbo. Ok? Tem algumas exceções, Joe? Tem. Tem umas exceções. Por exemplo, a palavra fast. Alright? She runs fast. Ela corre rápido. Rapidamente. Mas não vai ser fastly. Vai ser só fast. Ok? E tem também os que a gente chama de irregular. Por exemplo, good. Eu não vou falar goodly. Eu vou falar well. Alright? Very well. E não very goodly. She speaks English very well. Ela fala inglês muito bem. Não pode ser she speaks English very good. Porque good é pra descrever algo. E não como uma ação é feita. Então se ela fala inglês bem, aí she speaks English very well. Beleza? Então vamos dar uma recapitulada aqui. Adjetivos descrevem substantivos. Adverbios descrevem verbos. Beleza? Como algo é e como algo foi feito. Como uma ação foi feita. Se você tá na dúvida de algum adverbio, alguma coisa do tipo, eu tô deixando aqui embaixo um link que tem lá uma lista de adjetivos e adverbios pra você poder acompanhar, beleza? E aí você pode dar uma lida e ir aprendendo mais. Mas você já sabe quando usar o adjective e o adverb. Alright? I hope you liked this video. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Lá tem dicas de inglês todos os dias. É o primeiro link aqui da descrição. Eu também faço lives. Divido a tela no meio pra gente poder conversar lá, bater um papo, conversar e testar o seu inglês, que eu também tenho um quadro testando inglês. E aqui agora tá aparecendo, ó, uma playlist com todas as dicas de inglês que tem no meu canal, reunida num só lugar. Então você pode fazer maratona aí, pegar uma pipoca e ir assistindo as dicas de inglês. E depois você assiste as pegadinhas também, beleza? Te vejo no próximo vídeo, então. Até mais. Bye, bye, pipo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho